Putaria pra ela, meu team, é nóis mesmo, licei Papo é edu, bota na pessoa que se faz treino horizontal Cheio de ódio no facete, pedaço a vida dela, pô Ela quer fuder, quer fuder, tu desafiou trem bala Calcinha, calcinha, pula pau nas minas da caixa d'água Calcinha, pula pau nas minas da caixa d'água Quer fuder, quer fuder, hoje eu te como de ladinho Calcinha, pula pau nas minas do castelinho Calcinha, pula pau nas minas do castelinho Quer fuder, quer fuder, na pele sem camisinha Calcinha, pula do pau nas minas da linha Calcinha, pula do pau nas minas da linha Quer fuder, quer fuder, não se aciona hoje, tu passa mal Calcinha, pula do pau nas minas da vedal Calcinha, pula do pau nas minas da vedal Vem com a porra da xereca que o complexo toma, toma Vem com a porra da xereca que o complexo toma, toma E aí, Sebal? Toma, 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 toma E aí, Sebal? Toma Ela quer fuder, quer fuder, tu desafiou trebala Calcinha, pula pau nas minas da caixa d'água Calcinha, pula pau nas minas da caixa d'água Quer fuder, quer fuder, hoje eu te como de ladinho Calcinha, pula pau nas minas do castelinho Calcinha, pula pau nas minas do castelinho Quer fuder, quer fuder, na pele sem camisinha Calcinha, pula do pau nas minas da linha Calcinha, pula do pau nas minas da linha Quer fuder, quer fuder, não se aciona hoje, tu passa mal Calcinha, pula do pau nas minas da vedal Calcinha, pula do pau nas minas da vedal Vem com a porra da xereca que o complexo toma, toma Vem com a porra da xereca que o complexo toma, toma E ae, que é pau, toma, 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 toma E ae, que é pau, toma Calcinha, pula, 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 calcinha, Amém.